Este homem foi treinado em Harvard, a mais prestigiada universidade do mundo. Estudou gestão na instituição do gestor dono de marcas como Burger King e Ambev. É formado em Direito, professor universitário, mestre em políticas públicas. Como deputado, tirou centenas de pessoas da fila da cirurgia. E, recentemente, doou metade do salário às vítimas do coronavírus. Sou Duarte, e é essa experiência que eu quero levar para a Prefeitura de São Luís. Duarte Prefeito, filho do povo, igual a você. Obrigado.